Há vários exemplos disso, e nós podemos sempre dizer que, bem, isto é no quintal do vizinho, não nos bate aqui à nossa porta. Mas Bolsonaro, porventura, não teria sido eleito se não tivéssemos, por um lado, os órgãos de comunicação social de massas do Brasil acompanhado e promovido a sua campanha, e se ele não tivesse conseguido passar um conjunto de mensagens falsas, aí de forma mais direta, com os seus eleitores, através de redes sociais, redes ou whatsapp, o que for, e essas fake news não me parecessem verdade a algumas pessoas, a milhões de pessoas, e isso só é possível porque o jornalismo, quer dos grupos económicos, quer o jornalismo em geral, não deu instrumentos e armas à sociedade para se defender dessa realidade. O mesmo se passou nos Estados Unidos. O Trump bebeu muitas das vezes de um pântano noticioso, em que claramente havia a criação de fake news por um lado, por outro lado havia um grande grupo económico que acompanhava e promoveu o Trump, e, na prática, a grande estratégia destes dois blocos era depois descredibilizar o jornalismo que era feito com alguma seriedade. Podemos dizer, mas havia ali um bloco que era sério também, mas como um todo o jornalismo estava ali com um problema real, e o resultado disso foi que o Trump foi eleito. Foi só o resultado disso? Ou o Bolsonaro foi eleito só o resultado disso? Não. Também acho que aqui, a tirar as culpas por cima do jornalismo ou das suas fragilidades para dizer não, eles foram responsáveis pela eleição destes sujeitos, não acho que assim seja. Mas são mais pontos que ajudam neste processo. E criam um caldo social que depois, de facto, qualquer populista pode ver aqui uma autostrada para chegar ao poder. Portugal é diferente. Nós até há umas semanas atrás dizíamos, não, Portugal e Espanha são diferentes. Mas há umas semanas atrás o Vox conseguiu a eleição para Andaluzia. Ninguém conhecia, quem estava mais pronto da política conhecia-nos, mas popularmente em Portugal, mas mesmo em Espanha o Vox não era conhecido. E semanas depois temos o partido de extrema-direita que tem 13% nas sondagens. Do nada. E nós pensamos, bem, se isto aconteceu em Espanha, onde até há uns tempos atrás nós dizíamos que não havia nada, era como Portugal, nem em Portugal nós não estamos dentro disso. Isto é resultado das novas tecnologias? É resultado da fragilidade do jornalismo? É resultado de quê? É resultado de tudo. É resultado de um poder que está a ser questionado, de uma crise de legitimidade do poder, que advém, entre outras coisas, porque não está a responder às pessoas das suas necessidades. No Brasil era muito necessidade de crescimento económico, necessidade de segurança. Em Espanha há muito também necessidade de crescimento económico e criação de emprego. Em Portugal poderá ser alguma coisa similar. Mas há uma crise de legitimidade do poder. E depois há uma sociedade que não tem essa intermediação bem feita, por exemplo com o jornalismo, e que, face a essa crise de legitimidade, dá a possibilidade de quem disputa o poder, o poder fazer de forma pouco séria, pouco informada, etc. E os tais populismos nascem assim. Desse ponto de vista, a culpa não é só do jornalismo, é mais um sintoma desse problema. A culpa é da tal crise de legitimidade, porque não houve uma resposta dos órgãos democráticos. Mas depois, uma sociedade que não se protege, que não cria essa intermediação na informação de forma válida, credível, de massas, na prática também se coloca a jeito para o que vem a seguir. Legenda por Sônia Ruberti